Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se mora em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Aí você pode então perceber Que a ele é algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O universo que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo se mora em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que a ele é algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor O Espírito Santo se mora em você Você tem valor